Quero sair desse mundinho Quero furar essa bolha Quero provar outros vinhos E sacar outras rolhas Uma rolha do tinto, uma rolha rosê Uma rolha do porto, uma rolha do branco Pra me dar prazer Ai, 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 ai Deixa o povo falar que eu tô louca Ai, 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 ai Viro gargalo na boca Ai, 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 ai Sou colecionadora de rolhas Eu bebo, eu gosto e faço a minha escolha Ai, ai, ai Eu quero rolha Eu quero rolha Quero sair desse mundinho Quero furar essa bolha Quero provar outros vinhos E sacar outras rolhas Uma rolha do tinto, uma rolha rosê Uma rolha do porto, uma rolha do branco Pra me dar prazer Ai, 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 ai Deixa o povo falar que eu tô louca Ai, 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 ai Viro gargalo na boca Ai, 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 ai Sou colecionadora de rolhas Eu bebo, eu gosto e faço a minha escolha Ai, ai, ai Eu quero rolha Eu quero rolha Eu quero rolha Eu quero rolha